Se aproveita dos jovens de Riverdale, isso acaba agora. Chegou a hora de sair fora da cidade. Eu tenho mão de obra. O apoio das pessoas. Você, seja lá quem for, não. Considere isso uma declaração de guerra. Deixe a cidade. Ou da próxima vez que nos virmos, você não vai correr. Você não vai nem andar. Eu prometo. Eu não vou a lugar nenhum. Você é um homem morto, está ouvindo? É um homem morto! O Sr. Shipping e eu conversamos e decidimos o tema do nosso concurso de redação dos irmãos Baxter. Quem está interessado? Jughead? Ah, não. Eu estou dentro. E eu vou ganhar. E por favor, Sr. Shipping, daqui em diante, pode me chamar de Forsyth. Terceiro. Isso é pelo meu avô. Maravilhoso. Então, você e seus colegas serão desafiados a criar o assassinato perfeito. Esse é o tema. Que comece o banho de sangue. Arte Andrews, Beth Cooper e Veronica Lloyd estão presos pelo assassinato a sangue frio do meu filho, Jughead Jones. Sous-titrage Société Radio-Canada